VDOMs vem de Virtual Domains. Essa é uma funcionalidade do FortGate para tornar basicamente um firewall físico em vários firewalls virtuais. Você pode estar agora relacionando a funcionalidade de VDOM com as outras funcionalidades como o VRF do equipamento Cisco ou do VPN Insta de equipamentos HALWIS, que eu vou deixar aqui no card que a gente já falou aqui no canal. Entretanto, quando a gente fala de VDOMs, a gente está falando de algo a mais que as VRFs e as VPN Insta não fazem. E a gente vai abordar mais ao longo desse vídeo. O meu nome é Matheus e esse é mais um vídeo aqui do canal. Antes da gente começar, eu já queria pedir aqui encarecidamente o seu like para você se inscrever no canal, deixar um comentário sobre o que você está achando do vídeo e deixar também um comentário sobre sugestões que vocês querem ver aqui no canal para a gente sempre entregar o melhor conteúdo para vocês. Não se esquece que a gente também tem nossas comunidades do Discord e do Telegram que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E sem mais ninguém ligar de like, bora para o vídeo. Como eu falei no início do vídeo, a gente vai falar hoje sobre os Virtual Domains ou VDOMs do FortGate, que basicamente é uma funcionalidade que torna possível você pegar um firewall físico e dividi-lo em múltiplos firewalls virtuais. Onde cada firewall virtual pode ter suas políticas de segurança independente, suas políticas de webfilter, IPS, tabelas de roteamento, acessos, tudo isso de forma independente um do outro. De modo que todos os pacotes direcionados a um firewall virtualizado ou um VDOM, eles vão ficar confinados nesse VDOM. De modo que por default um VDOM ou um do um firewall virtual não converse com o outro, a não ser que você queira. E quando há essa necessidade de um firewall conversar com o outro lateralmente aqui, a gente coloca uma funcionalidade que chama de InterVDOM, que é uma comunicação entre domínios virtuais do FortGate. Entretanto, dependendo do caso, você não vai utilizar esse serviço devido à segurança ou segmentação do seu ambiente de rede. O mais legal também do VDOM é que você consegue segregar a sua rede a um nível muito mais granular do que, por exemplo, uma VRF. Um exemplo que eu posso te dar é que você tenha, sei lá, três setores na sua empresa ou três torres. Uma de SOC, uma de NOC e outra torre para a Cloud, por exemplo. Então você pode pegar um firewall físico, dividir ele, por exemplo, em três firewalls virtuais ou três VDOMs, onde você vai dar um VDOM para cada torre. Um para o SOC, um para o NOC, um para a Cloud. E cada torre pode ter a sua gerência exclusiva, pode ter essas configurações exclusivas. E a gente pode ir um pouco mais além em criar também um firewall de borda aqui para a internet para fazer toda a segurança de perímetro dos firewalls abaixo. Então, olha só a granularidade que a gente tem dentro do nosso ambiente de rede apenas utilizando um equipamento físico. E isso traz diversas vantagens, é claro. Por exemplo, você vai ter economia de espaço de rack, você vai ter economia de energia. Dependendo do caso de uso que você estiver implementando o VDOM, você não vai precisar de comprar uma caixa nova para atender, por exemplo, um cliente. Imagine que você é um prestador de serviço para empresas, onde cada empresa você tem que ter um firewall ali bem segmentado para fazer apenas o acesso à aplicação da empresa de forma bem segmentada de modo a não comprometer a segurança de um ambiente para o outro. O VDOM é uma solução muito boa para esses casos, principalmente porque senão você vai ter que dedicar um firewall exclusivo para cada cliente que for entrando dentro do seu ambiente. Imagina que você é um prestador que tem, sei lá, 100 clientes, vai ter que comprar 100 firewalls, arrumar 100 firewalls para colocar no rack e assim sucessivamente. Então, o VDOM traz essa funcionalidade para você. E é claro que, como nem tudo são flores, quando a gente fala de VDOMs, a gente está falando de equipamentos físicos que vão ser divididos em equipamentos virtuais. Pela documentação da Forti... Você não conseguiria fazer, por exemplo, um VDOM em cima de um equipamento virtual. Apenas em alguns modelos da série FortiGate, que a própria Fortinet coloca no site deles, quais são os modelos disponíveis, que eu posso deixar aqui embaixo na descrição para você dar uma olhada. Mas como eu já havia falado que nem tudo são flores, por eles serem determinados por firewall físico, você tem uma certa limitação de recurso. E você tem que dividir esses domínios virtuais a partir desse recurso que você já tem. Como em caixas físicas é muito mais difícil a gente ter um upgrade de hardware considerável, você vai ter que se contentar com essa capacidade física limitada e dividir esses recursos físicos, e claro, a partir dos seus files virtuais. Porque recursos não vão se criar do nada. Eles já existem e você vai alocar ele da forma como você achar mais necessário. Então, caso você tenha um cliente de maior porte e passe mais tráfego por ali, que precise de maiores inspeções, etc., você vai dedicar mais recursos para esse VDOM do que, por exemplo, apenas um cliente que tem, sei lá, um servidor SNMP, você vai ter que mapear aí a sua rede para fazer essa alocação também da forma correta. Outro ponto interessante que a gente vem falando é que é sobre a gerência exclusiva. Com a funcionalidade de VDOMs, você consegue criar usuários que vão acessar apenas aquele VDOM. Então, seguindo aquele exemplo que você presta serviço para outras empresas, você pode dar um firewall para o seu cliente, mas esse firewall vai ser um domínio virtual dentro do seu ambiente de FortGate. No caso, ele precise fazer qualquer gerência em cima desse firewall, você dá essa gerência para ele e ele vai atuar da forma como ele acha mais pertinente. Para você fazer essas configurações de VDOM, eu vou mostrar depois no nosso laboratório, mas também você pode ter usuários que vão ter acesso a todos os VDOMs. Os especialistas da sua empresa provavelmente vão precisar, por exemplo, de ter esse tipo de acesso. E para ter acesso a todos os VDOMs, você tem que criar uma conta de super admin. Fora esse tipo de acesso, você vai ter apenas acessos menos privilegiados em determinados VDOMs que o administrador da rede te conceder. O mais interessante dos firewalls FortGate, e pouca gente sabe isso, é que ele já vem com VDOMs habilitados por padrão. Quando você acessa a caixa, você acessa lá por algum IP, ou mesmo pelas configurações padrões dela, algo nesse sentido. Mas é possível você pegar esse firewall físico, você consegue dividi-lo em dois VDOMs diferentes. Um VDOM que a gente chama de VDOM root, esse é um VDOM padrão dos FortGates, e esse VDOM root é um VDOM de gerenciamento. Ele somente vai ser utilizado para funcionalidades de gerenciamento, como SNP, DNS, envio de e-mails, esse tipo de coisa. E a gente tem um outro também, um VDOM por default, que é o FG Traffic. Então, qualquer caixa FortGate, você consegue dividir ela em dois VDOMs por default, que é um VDOM de root, que é o de gerenciamento, e um VDOM de FG Traffic, que é para justamente passar tráfego de rede. Então, você consegue, por exemplo, em caixas convencionais, em qualquer uma delas, por exemplo, fazer essa divisão que fica bem legal, de modo que você segmenta o ambiente de produção da sua rede, da gerência dela. Então, qualquer coisa que você fizer aqui na gerência, muitas vezes isso não vai impactar o fluxo que está passando na sua rede. É interessante a gente comentar aqui também, que como o VDOM não é encontrado em qualquer FG, existem vários modos de VDOM. E quais são eles? A gente tem o Split VDOM Mode. O Split VDOM Mode vem habilitado por todas as caixas, e é esse modo que eu acabei de mencionar, onde você pode pegar qualquer caixa FortGate e dividi-la em dois VDOMs diferentes, um de gerência, que é o root, e o outro para tráfego de rede. E a gente tem um outro modo de VDOM, que é o Multi VDOM Mode. E essas, sim, são apenas caixas específicas da FortGate que têm essa funcionalidade. Geralmente, essas caixas já vêm com 10 domênios já habilitados por padrão, sem uma licença específica. Entretanto, você pode, por que for entrar em contato com a FortGate, também fazer a compra de novas licenças para poder embarcar mais Multi VDOMs dentro do seu file. Então, basicamente, existe o Split Mode e o Multi VDOM Mode. E o outro modo é, claro, sem VDOMs, que é a caixa padrão, como a gente acessa geralmente. Então, existem esses três modos. Então, a gente vai mostrar aqui uma configuração de Split VDOM no laboratório para também ser como uma dica para você implementar no seu ambiente de rede, onde você vai segmentar aí a gerência do seu file do fluxo que passa por ele. Então, bora lá! Primeiro, a gente vai começar aqui com a nossa tradição de apresentar topologia antes dos laboratórios. Basicamente, eu tenho aqui apenas um FortGate, tá, galera? Embora esteja aparecendo dois aqui, é para justamente a gente demonstrar que eu vou pegar esse FortGate físico aqui que está representado por essa caixa em volta e vou dividi-lo em dois files virtuais diferentes. Como eu falei, a gente não consegue simular aqui o Multi VDOM Mode. Entretanto, a gente vai fazer aqui a forma de Split VDOM, né? Que é basicamente segmentar o tráfego da nossa rede da gerência da nossa rede. E vocês podem reparar aqui o que eu vou fazer. O nosso VDOM Root, eu vou estar separado com a nossa equipe de NOC e de SOC aqui da empresa, enquanto a outra parte de VG Traff e de FG Traff que a gente tem aqui todas as configurações de rede para o nosso ambiente. Por exemplo, na porte 1 do nosso file de tráfego, eu coloquei rede 1010-24 e a porte 598-18 aqui que é por causa do meu laboratório. Vocês vão notar aqui que a gerência também está na 98-18 que é por onde eu acesso o Lab aqui. Mas é para demonstrar apenas para vocês que vocês conseguem segmentar isso de forma bem legal. Então, vocês sabem que o file FortGate aqui para vocês ele não está com configuração alguma, apenas com a interface minha de gerência que eu estou acessando ele normalmente. Não fiz nenhuma configuração de VDOM ainda, mas a gente vai fazer agora as configs e vamos ver a diferença entre o antes e o depois. Eu vou abrir aqui então o nosso file FortGate na CLI para fazer as configurações de VDOM. Porque se você estiver no equipamento físico ou você pode fazer pela web ou pela CLI. Se ela não estiver disponível aqui em System, vai aparecer a opção aqui de VDOM. Se você vir aqui em System, em Settings e não aparecer aqui a funcionalidade de VDOM, você pode testar pela CLI. Como no meu caso não aparece essa funcionalidade aqui, eu vou fazer tudo pela CLI, que é o que a gente tem para hoje. E como que a gente configura um VDOM pela CLI? Basicamente a gente entra em Config, System Global, e se a gente dá aqui um Set, VDOM, Mode e dá uma interrogação, ele vai dar três opções para a gente. A opção de No VDOM, ou seja, sem domínios virtuais. A opção de Split VDOM, que é aquela forma que a gente vem bastante, que a gente vem comentando até o momento. E aqui a gente tem o Mode VDOM, que é habilitar diversos files virtuais em cima de um file físico. A gente não tem essa Future aqui, por causa que eu não tenho licença, mas o Split VDOM a gente já consegue simular. Então eu vou dar aqui um Split VDOM e vou dar um Enter. Reparem que ele já aceitou o nosso comando, basta então eu dar um End para a gente fazer o Commit, né? Vamos falar assim. E quando eu aperto o End, ele fala aqui que o VDOM no Root vai ser deletado, o Split VDOM não sei o que vai ser criado, etc, etc. E você precisa dar aqui apenas um Y confirmando essa ação. Se a gente voltar no nosso File, vocês vão ver que eu vou perder a gerência dele, então eu vou ter que conectar novamente nele. E a partir do momento que a gente conecta, vocês podem ver que aqui no campo direito superior do nosso File, ele já mostra aqui para a gente, ó, VDOMs. E onde a gente não tinha opção dentro de System aqui, agora a gente já tem a opção de funcionalidade de VDOMs aqui para a gente. Reparem que ele criou duas instâncias de VDOMs para a gente, é a VDOM root, que é aquele VDOM de gerenciamento do seu dispositivo, tanto que você pode vir aqui, ó, Management VDOM, ele está marcado aqui na opção de root. E o FG-Traffic é aquele VDOM que a gente vai utilizar para encaminhamento de fluxo e segurança de pós. Como a gente está aqui no modo global, se eu vim aqui e dar a opção aqui em root, vocês vão ver que eu tenho uma opção muito limitada de configuração, principalmente aqui na parte de network, etc. Em network, eu só tenho as opções de interface, que é claro, para colocar endereçamento IP dentro das nossas interfaces, e a opção de static routers aqui, que é justamente para a gente ter acesso à gerência. Como aqui a gente apenas vai utilizar, provavelmente, as opções de uma rota estática, ele apenas habilita isso para a gente. Então você pode vir aqui e simplesmente apontar uma rota default para o gateway da sua rede que está fazendo essa gerência. No meu caso aqui é a porta 4, certinho. Então eu vou dar um OK. Vocês reparem que eu ainda mantenho o meu acesso, o meu gerência, tudo certinho. Então essa é a nossa opção de root, que a gente vai fazer todo o gerenciamento dos nossos dispositivos. Já agora na parte de FG-Traffic, a gente tem aqui as opções avançadas, como SD-WAN, policy routes, protocolos de roteamento mais avançados, tudo isso, porque esse domínio aqui é justamente a função dele é fazer o encaminhamento de tráfego. E como que a gente faz a associação de quais portas vão pertencer a quais domínios? Já a porta 1 e a porta 5 aqui, eu vou ter que configurar elas dentro do domínio de FG-Traffic. Já a nossa porta 4, que é a porta que eu estou utilizando para a gerência, eu vou botar ela dentro do domínio de gerência. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vem aqui na opção de VDOM Global, a gente vem na opção de Interfaces, e quando a gente clica aqui em Interfaces e dá um Edit nela, você vai reparar aqui que ele pergunta sobre o Virtual Domain. E o Virtual Domain, em que a gente basta selecionar e colocar o FG-Traffic, indicando que esse domínio vai servir para encaminhamento de tráfego. A gente põe aqui um modo manual, você já pode botar um endereçamento IP nessa interface. Se a gente olhar a topologia de um endereçamento IP, o 1010 alguma coisa, então, 10101 barra 24, a gente não habilita nenhuma funcionalidade nele aqui. Por que ele não foi feito para isso? Eu deixo apenas o ping, porque é bom a gente ter o parâmetro de ping para fazer algum teste ou troubleshoot, e eu vou dar um OK. Vocês vão reparar que quando eu dou um OK aqui, lá no lado direito da nossa tela, na aba de Virtual Domain, já troca aqui de root, como está todas as outras por padrão, para FG-Traffic, que a gente tem agora dentro desse novo firewall que acabamos de criar. Vou fazer a mesma coisa na porta 2, e assim por diante. Vou trocar aqui o Virtual Domain para FG-Traffic, não vou habilitar nada, nenhum endereçamento IP, mas já vou deixar tudo pronto para caso futuro. Então, porta 3, eu vou fazer a mesma coisa, e por fim, a porta 5, que é a nossa porta de internet. Dentro da porta 5, eu vou botar dentro do FG-Traffic, e vou botar o endereçamento IP 9818239-24. 239, seguindo aqui, é claro, a nossa topologia. Vou também permitir apenas o ping, e vou dar aqui um OK. Dentro do nosso domínio agora, a gente pode, dentro agora do nosso firewall, na forma global, a gente vê que a gente tem 4 interfaces, dentro do domínio de tráfego, e uma interface apenas para a gerência. Se a gente vir aqui apenas IPK em VDOM e FG-Traffic, vocês vão reparar que em FG-Traffic, eu tenho apenas as portas 1, 2, 3 e 5, e não a porta 4. Por que eu não vejo a porta 4 aqui? Porque ela pertence a outro domínio. Tanto que se eu vir aqui em root, a gente vai ver na parte de interfaces, que eu só tenho apenas a porta 4. Então, quando a gente seleciona os domínios específicos, a gente só vê as interfaces associadas a esses domínios específicos, entretanto, se eu vir aqui de forma global, eu vou ver de todos os domínios. E lembrando que para você ter acesso a esses domínios aqui de forma global, você tem que ter uma conta de super admin. Entretanto, eu posso selecionar aqui usuários que vão apenas acessar o file de FG-Traffic. É possível. É claro que nesse caso específico não vai adiantar tanto, porque a gente fez uma separação da gerência do tráfego, mas em caso de virtual domain, você pode utilizar esse conceito. Que é o quê? A gente vem aqui em System, em Administrators, e criar um novo administrador. Aqui a gente vai botar como teste, a gente vai botar local user, porque a gente não tem nenhuma D, vou botar a senha qualquer aqui, vou botar uma outra senha qualquer aqui, e vou falar que ele vai acessar aí o nosso FG-Traffic. Apenas isso. O administrador profile, vou botar para o FEDMIN, para ser qualquer, e vou dar um OK. Então, agora, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui em Network, Interface, vou habilitar a gerência por essa porta, lembrando que nesse caso a gente não faria isso. Então, eu vou habilitar aqui a gerência HTTPS, SNMP, etc. Eu não tenho aqui HTTP, então deixa eu fazer via CLI mesmo. Então, eu vou abrir aqui a CLI dele, já que eu não tenho opção de HTTP pela web, a gente faz pela CLI, até para vocês acostumarem como que vocês vão fazer isso quando a gente fala de VEDONs. Então, a gente tem que dar aqui um config, se eu dar um question mark aqui, ele vai dar a opção para a gente de configurar os VEDONs, e não o faro diretamente, como a gente vem acostumando nas últimas aulas. Então, eu vou vir aqui na opção de VEDON, poderia ir na parte global, é claro, vou dar em VEDON, se eu apertar aqui a interrogação, ele pede para a gente dar um ENTER. Então, eu vou dar um ENTER, E se a gente botar uma interrogação novamente, ele dá três opções, END, DELETE e EDIT. Quando a gente coloca EDIT, a gente está querendo editar, é claro, no domínio virtual. Nesse caso, eu vou editar o domínio virtual FG Traffic, e agora sim a gente vai entrar dentro das configurações de interface dele. Então, EDIT PORT 5, SET, ALO ACCESS, HTTP, HTTPS, PING e SSH. Lembrando que isso é apenas um exemplo, para a gente demonstrar que você vai apenas liberar, que você apenas vai liberar esse usuário para apenas um domínio. Então, se a gente vir aqui acessar pelo endereço pelo 9818-0239, 9818-0239, olha lá o que a gente tem, a gente consegue acesso no File View Web, e se eu botar o meu usuário que eu acabei de criar aqui, olha só que interessante, vocês vão notar que eu tenho acesso ao File, e no primeiro momento, aparentemente, está tudo ok, entretanto, vocês vão ver que eu não tenho acesso aos outros domínios. Então, se eu vir aqui em interface, eu apenas vou ter visibilidade às interfaces que estão dentro daquele domínio que a gente está falando. Isso, no caso de um multiverdão, é muito bom que você consegue fornecer acesso à gerência de algum equipamento para algum cliente seu, caso ele precise, ou caso ele queira fazer alguma coisa no File, você pode fornecer acesso a ele, dessa forma, sem comprometer, sem comprometer a segurança de outros clientes que você tenha dentro do seu ambiente aí. Então, pelo usuário teste, a gente conseguiu fazer essa segmentação. Eu vou deletar isso agora, então eu vou remover o excesso aqui que a gente acabou de criar para deixar tudo certinho. Eu vou deixar apenas o ping liberado. E, por fim, aqui, vamos apenas mostrar que o tráfego está passando apenas por esse forte gate FG Traffic e não pelo tráfego de gerência. Então, para a gente fazer isso, eu venho aqui em FG Traffic, vou botar uma rota de full para o nosso camarada aqui, que lembrando, a rota de full que eu criei até agora foi para o nosso file de gerência. Então, 918.0249, vou botar o meu gateway. Minha porta aqui é a porta 5, a porta de gateway. Vou dar um OK. Agora, a gente vem aqui em Policies. Em Policies, eu crio uma new. Eu vou botar o nome para ela de Policies LAN TO INTERNET. Em como interface, porta 1. Outflow em porta 5. Então, a porta entra na porta 1 e sai pela porta 5 na tiada. Vou liberar o NAT aqui e vou configurar para todas as sessões. Vou liberar agora o source. O source a gente não tem, então eu vou criar um presente. Esse source vai ter o endereço IP da nossa rede LAN, que vai ser o 10100-24. Vou copiar aqui, colar aqui embaixo e associá-lo à porta 1. Então, a gente vai colocar aqui o Network, o Destination All, já que é para a internet. O serviço, eu coloco aqui ICMD, HTTP e HTTPS. O NAT está habilitado, all sessions OK, e a gente dá uma finalizada aqui na configuração de Policies em OK. A gente vai entrar aqui no PC do usuário. Vou colocar o interesse IP nele. Vou botar 1010010-24 com o gateway 01. Ele vai confirmar se tem algum IP duplicado. Se eu pingar o gateway, provavelmente já está indo. E agora, então, eu vou tentar pingar a internet. Então, eu vou pingar a internet. Vocês podem ver que a internet já está funcionando. Mas como que a gente poderia saber, por exemplo, por onde está passando o pacote? A gente poderia vir aqui no nosso file e fazer, por exemplo, um Diagnose Sniffer. A gente já mostrou nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês, como você fazer, por exemplo, esse T-Chute. Vou entrar aqui no Domain VDOM, vou botar um Edit FG Traffic e vou fazer o nosso Diagnose Sniffer para 888. Nosso file já está escutando um tráfego nele para 888. Eu volto no meu computador, faço um ping novamente e olha só por onde que o fluxo está passando. O fluxo entra na porta 1 com a origem 10-10-0-10 e o destino 8-8-8 e sai pela porta 5 com a origem 9-8-18-0-2-3-9 com o destino a 8-8-8, que é o que a gente vê na nossa topologia. Eu vou tirar um print aqui e a gente pode ver que o pacote vai entrar por aqui na porta 1, assim como a gente vê no output do Diagnose e sai aqui na porta 5 com destino a 8-8-8, porém a origem 9-8-18-0-2-3-9 que é justamente o nosso endereço IP de NAT para a internet. Então, a gente conseguiu o nosso objetivo de tornar esse file aqui apenas um file para tráfego de rede para os nossos usuários e esse outro file virtual aqui utilizando ele apenas para a gerência da nossa rede. É claro que você aplicar isso dentro do seu ambiente exige estudo e a forma como que você prefere fazer a gerência do seu equipamento. Esse vídeo é apenas uma dica a mais que você pode ter como estudo para também poder tomar a decisão correta que vai atender o seu ambiente de rede. Bom, galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso e se você gostou do conteúdo que a gente trouxe aqui para vocês já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, não se esquece das nossas comunidades que eu estou deixando aqui embaixo então entra lá para a gente bater um papo. Lembrando também que se você sair desse vídeo sem fazer todas essas coisas que a gente está pedindo aqui like, se inscrever e compartilhar com seus amigos lembre-se que seu file de bordo ou seu roteador vai queimar se você não fizer isso. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!